Mãe borboleta perdida Sem rumo ao caminhar Eu só preciso aguentar Se eu for uma pessoa Poderá me perdoar Não me culpe por te amar Meu era prometa que me impedirá Eu só preciso aguentar Me sinto estando cada dia mais distante É o crime sem tirar a mão Carrego raiva a toda estante Ao mundo que me odiou Meu passado me assola As sombras me controlam O ano em ter esse redor Juntar uma face tão monstruosa Nem sei mais quem eu sou Cê tá na mão Samba, já estou Longe demais Se eu for uma pessoa Demais Minha mente deu pra nem Me perdi há tempos Rá, se for dinheiro de pé Saiba, rapera, chica Tô percebido a mais cara Tô percebido a mais cara Tuna Beats, Doc Saiba, rapera, sigo Todas essas sombras até o fim Mesmo sendo como eu sou Você consegue me amar mesmo assim Pra que pare de sofrer Te farei morrer Saiba, você pertencerá a sua mãe Meu poder é invisível Não tem ninguém no nível Cê só fraga, hoje é mais pra me vencer Se eu exigir mais amor Coração se desprezou Eu já batei tanto E agora é sua vez Nem sei mais quem eu sou Cê tá na mão Samba, já estou Longe demais Se eu estou longe demais Minha mente deu pra nem Me perdi há tempos Rá, se for dinheiro de pé Saiba, rapera, chica Tô percebido a mais cara Não desejo a salvação Não mereço a salvação Já não tenho salvação Salvação, salvação Não desejo a salvação Não mereço a salvação Já não tenho salvação Meu eroe vai me salv no sun Mas quem eu sou, cê tá meu amor Sabe a gestão, longe demais Eu tô longe demais Minha mente ainda eu falei Me perdi há tempos A se for e ando em fé Sai barra bem na chiqueira Talvez sem vida, mas quero Let's go, let's go